Boa tarde, amigos. Olha, de madrugada ou à noite, quando eu acordava, eu falava, pai, estou com dor na barriga ou no estômago. Eu não sabia o que era, o que ele fazia, né? Só que ele vinha com santo remédio. Na realidade, esse remédio era esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, o nome desse aqui se chama, ó, quina, raiz de quina. E você pega ela, ferve um pouquinho de água e põe alguns pedaços, algumas cascas, né? E põe nela, ferve e depois de alguns minutos você toma. É um santo remédio para dor na barriga ou no estômago. Olha, em três minutos passa toda a dor, tá? Um forte abraço e Deus abençoe.